O som há de brilhar mais uma vez Há de chegar aos corações E o mal será queimada a semente E o amor será eterno novamente É o juiz do final A história do bem e do mal Quero ter olhos pra ver A vontade desaparecer O sol há de brilhar mais uma vez A luz há de chegar aos corações E o mal será queimada a semente E o amor será eterno novamente 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 Obrigado.